Fala, fala galerinha! É isso, pessoal! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio trazer livros que você lê muito rápido. O primeiro livro que eu vou indicar aqui é o livro Métrica, de Colin Hoover. É o primeiro livro de antrologia. Eu acho que foi um dos livros mais rápidos que eu já li na minha vida porque é uma narrativa muito, muito fácil, muito divertida. A história envolve um romancezinho ali, mas bem gostosinho de ser lido e bem tranquilo, você lê assim, sei lá, uma tarde de boas. É super legal. O primeiro livro que eu vou indicar aqui é um clássico do terror e é Psicose, de Robert Bloch. Ele vai contar a história dessa mulherzinha, né, que trabalhava ali e do emprego dela tava bem mais ou menos até que ela, de repente, se vê nas mãos com uma quantia enorme de dinheiro que poderia, tipo assim, mudar a vida dela. Então ela resolve se esconder e passar um tempo, né, ali em clausurada num hotelzinho de beira de estrada que nada mais é do que o Bates Motel. Então Norman Bates, que é o dono do hotel, né, o proprietário, o recepcionista e tudo mais atende a moça e a partir daí coisas estranhas começam a acontecer. Pra quem gosta de terror e de suspense, esse é um ótimo gênero porque é um dos precursores, né, desse estilo. Então é mais uma recomendação pra você ler bem rápido. E a segunda indicação aqui é quem? David Lepton com essa maravilha, sério. Todo mundo, pronto, esse livro é pra quem não tem costume de ler, bate o pé e diz que não gosta de ler. Leia esse livro porque você vai ler rápido, você vai se divertir e você vai gostar muito. Porque EI, ou A, é um ser, digamos assim, que não tem gênero, que todo dia acorda num corpo diferente, né? Uma história inusitada? Talvez. Bastante. Então a narrativa dele é um amorzinho. Meu Deus do céu, EI é a melhor pessoa. É uma mensagem muito legal que é passada aqui nesse livro e dá pra ler facilmente aí, ó. Que boas, umas férias, um final de semana. Bem rápido. Coisa rápida. A minha próxima indicação é, perdão, Leonard Peacock de Matthew Quick, que assim como eu acho que todos os livros dele são livros muito rápidos de serem lidos, pelo que todas as pessoas falam. Particularmente eu só li esse, mas vamos relevar a situação. Esse livro vai contar sobre Leonard Peacock, esse jovem que um dia acorda e resolve que vai matar o melhor amigo. E depois que ele matar o melhor amigo, ele vai se suicidar com a arma do avô dele. Esse livro aqui, entre outras coisas, vai tratar sobre bullying e sobre a reação das pessoas aos comentários negativos, sobre a reação das pessoas à rejeição. É um livro que você lê muito rápido, ele é sensível ao mesmo tempo profundo e tem uma leitura muito fluida. É uma pegada interessante pra quem quer ler um livro mais rápido, com um tema um pouco mais sério. Falando em temas sérios, em temas tensos, olha quem eu trouxe aqui. Maradaya, apesar de ser um livro, né, ele tem quase 400 páginas, mas é um livro pra se ler em um dos dias facilmente. Foi uma coisa que me surpreendeu demais. A narrativa de Michelle aqui, meu Deus do céu, é muito fluida, envolve vários mistérios aí. Porque Maradaya, ela sofreu um acidente, mas ela não lembra do acidente. Então, muito mistério e você fica naquela. Então, por você ficar naquela, você, ó, você come esse livro facilmente e é muito rápido de ser lido. Falando em comer livros e ler muito rápido e seguindo a mesma linha de raciocínio de livros grandes que podem ser lidos, assim, em pouco tempo, eu trouxe A Lua de Mel, de Sophie Quincella, que apesar de ter quase suas 500 páginas, é um livro que você consegue ler muito depressa, porque é uma comédia muito leve, muito divertida, pra você ler e rir, de fato, do que acontece aqui com as trapalhadas dessas jovens que eu não aguento. Porque é cada besteirada. Lottie acha que, né, vai casar, que o namorado dela vai pedir ela em casamento, só que, na verdade, ela leva um fora dele. Então, ela começa a ficar louca e sai em uma viagem pra como se fosse, sei lá, encontrar o amor da vida dela. Enfim, ela se envolve em várias trapalhadas com a irmã. Assim como todos os outros livros de Sophie Quincella, são livros muito bons de ser lidos, livros muito gostosinhos e engraçados. Então é isso aí, se gostou, não esqueça de deixar um curtir e se inscrever no nosso canal, se ainda não for inscrito. Lembrando que todos os links pra esses livros vão estar aqui no box da descrição, então se você quiser comprar um deles, é só clicar lá que vai estar ajudando a gente, sem pagar nada mais por isso. Além disso, tem um link genérico pra onde você pode comprar o que você quiser. Não esqueça que a gente tá em Vera, tem vídeo todo dia, então compartilha pra todos os seus amigos, pra todo mundo assistir e acompanhar a gente, né? Segue a gente em todas as redes sociais e fica ligado no que tá rolando aqui. Valeu! Valeu! A bicha é um ralé? A bicha que... É um bait motel. Ah, é uma bicha que você quer do dinheiro, que pega o dinheiro, não sei o que, aí fica escondido no hotel. Ah, é um motel e a parte daí que mais acontecem coisas loucas. E aí Tchau!